E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Que Alguém Se Importe. Vai ser o primeiro episódio em vídeo, então se você tá vendo isso no YouTube também, eu tenho um podcast que eu posto só no Spotify e é só em áudio. Mas aí muitas pessoas ficaram pedindo pra eu postar no YouTube também, fazer a versão em vídeo, e aí eu resolvi fazer o primeiro deles com ela. Oi, meu nome é Liv. Pode se apresentar. Ah, tá, pode me apresentar. Oi, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Liv, do Liv Resenhas. Eu tenho um podcast também, que se chama Poesia Ansiosa, que tá no Spotify e no YouTube. Eu trabalho com livros desde que eu tenho 17 anos, eu tenho 20, e eu gosto muito de ler, costumo ler livros com protagonistas chatas, e gosto de ler livros que não são necessariamente livros populares e tals. Que mais que eu falo sobre mim? Que mais que eu preciso contextualizar? Eu conheço o Lucas faz dois anos? Isso. Mais, né? Acho que faz mais um pouco. A gente já gravou um vídeo junto, inclusive, em 2000, ano passado, no começo. Foi bem legal. E aí eu queria muito fazer um episódio com a Liv, porque o podcast dela também é muito legal, porque, apesar de falar sobre livros, não é sobre livros em si. Por isso que é Poesia Ansiosa. E ela também fala sobre muitas coisas, tipo, de ser jovem, crises existenciais. Coisas que eu falo muito também e gosto muito de ler sobre, e aí eu acho que vai ser um papo legal pra gente falar. Pra quem tá vendo no YouTube isso, não é um vídeo, tá, galera? É como se fosse um negócio meio sem cortes. Meio um bate-papo, assim. É, um bate-papo falando sobre coisas da vida. Sobre pontos que a gente tem a falar sobre coisas. E aí a gente pode acabar citando algum livro no meio, porque provavelmente isso vai acontecer. O tema que a gente vai começar falando, que eu acho que... Eu pensei nisso por causa de ontem. A gente foi pra um evento ontem que esteve juntos, e aí os dois estavam sofrendo da mesma coisa. Que foi ansiedade social. Chegou um momento que tava eu e a gente se ilustrou assim, e ficou tipo, e agora? Chega, né? Já deu. Não tenho mais bateria pra seres humanos. E aí eu acho que a gente... Eu quero começar falando sobre isso, porque eu acho que é uma coisa que muita gente vai se identificar também. Tipo, tanto essa questão de quando a bateria social acaba, o que é que a gente faz? E tanto da questão da ansiedade social mesmo, e coisas que a gente pode fazer também pra burlar isso, e como a gente se sente com relação a tudo isso. Então pode começar falando suas experiências, suas opiniões. Tá. Eu lido com ansiedade social desde sempre. Quando eu tinha 14 anos, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. E no caso da ansiedade, foi com foco em ansiedade social. Foi uma coisa muito complicada pra mim. Eu sempre achei que eu tivesse superado... Ou que eu ia superar a ansiedade social quando eu conseguisse fazer coisas que antes eram muito distantes pra mim. Como, por exemplo, ir em festas e... Dialogar com as pessoas e estar numa roda de pessoas sem me sentir pressionada a falar algo ou pensar constantemente o que os outros estão pensando de mim. Eu até gravei um episódio do meu podcast sobre isso. É o primeiro episódio, que tem um ar um pouquinho mais hipótico existencial do que na prática mesmo. Mas é muito complicado pra mim ambientes com muita gente, porque às vezes parece que eu tô tão sensível a todo mundo ao meu redor, a tudo que tá acontecendo, que aí em algum momento eu começo a ter uma ansiedade dentro de mim que eu começo a meio que me sufocar de dentro pra fora pela quantidade de pessoas ao redor e a quantidade de gente pensando, agindo, vivendo ao redor mesmo assim. Eu sei que parece que às vezes a gente supera essas coisas, mas elas são coisas que carregam com a gente. Tipo, no ano novo desse ano, eu tava na praia com os meus amigos e teve um momento que eu saí de perto de todo mundo e eu sentei, tipo, no meio do ano novo, no final, assim, tipo, a façada de todo mundo, eu sentei, assim, tipo, alguém vai vir me buscar? Alguém vai me notar? Alguém vai falar comigo? Olha as pessoas ali. Como é que elas tão ali só? Falando, falando. E tipo, elas não vão. E não é uma coisa simples, sabe? É uma coisa que é difícil pra mim, às vezes, só a comunicação mesmo. Porque eu começo a ficar ansiosa pela comunicação com outros seres. É difícil. Eu acho que é muito engraçado, porque, tipo, geralmente comigo acontece, tipo, eu chego mais tranquilo. Tipo, eu já chego ansioso, porque eu já vou pensando que eu, tipo, ai, vou ter que chegar a interagir com muitas pessoas. E aí também entra a questão da insegurança que eu fico achando que, tipo, Todo mundo me odeia? Todo mundo me odeia. E que também as outras pessoas têm muito mais coisas interessantes pra falar. E aí eu fico achando, ai, como eu vou entrar nessas conversas? E aí eu tenho muita dificuldade também de iniciar conversas com essas pessoas. E aí, às vezes, a gente consegue iniciar uma conversa com alguém, começa a conversar, só que aí chega um ponto que você não sabe mais, tipo, como sair da conversa ou quando você percebe que a conversa não tá mais, tipo, fazendo sentido. Só que aí você fica, tipo, e agora? Eu faço o quê? Eu dou tchau, eu saio de fininho. Aí eu viro e falo, ai, eu vou ali falar com alguém. Juro, eu fujo. Eu fujo. Eu fujo porque eu sei que, tipo, minha ansiedade criou bloqueios pra continuar aquela conversa. Tipo, eu fico só, fuja. Fuja para um local seguro. E é muito doido, porque, tipo, eu acho que a pessoa sabe, é muito uma coisa também que a gente coloca na nossa cabeça e às vezes as pessoas nem estão se sentindo assim, mas a gente sente que a gente não, não é nem o que a gente sente, mas a gente não quer mais fazer parte daquela conversa naquele momento e não é nem porque a gente odeia as pessoas. Só porque, tipo, comigo também acontece muito isso e às vezes chega um ponto que eu fico sobrecarregado com tanta informação e que eu fico meio me sentindo... Eu acho que é aquele negócio quando parece que você não tá dentro do seu próprio corpo, sabe? Parece que você tá, tipo, em terceira pessoa vendo a situação. É, observando tudo. E aí eu fico, caramba, as pessoas já... Em algum momento vai todo mundo perceber que eu não falei nada por 10 minutos e vão ficar, tipo, por que ele não fala nada? Aí eu me afasto e fico mais, assim, recluso. Só que eu acho muito engraçado porque tem gente que é totalmente contrária. Tipo, chega no lugar e fica simpática e conversando com todo mundo e com energia pra conversar com todo mundo. Ah, não, não sou eu, não. Eu já fiquei, como assim? Não, não, é porque, assim, isso foi uma coisa que eu já falei na psicóloga, mas, tipo, o meu mecanismo, um dos mecanismos que eu desenvolvi pra lidar com esse fato de que quando eu tô conversando com pessoas, às vezes eu começo a ficar super ansiosa com a conversa com pessoas, etc, e tudo, quando eu começo a ficar... Eu acho que vem muito da minha insegurança. Tipo, eu sinto que o meu trajeto de autoconfiança foi muito ligado a eu conseguir me comunicar melhor e eu simplesmente sentir que eu não sou um ser humano gostável, assim, sabe? Entender que eu sou um ser humano gostável. Mas uma das minhas ferramentas que eu até conversei na psicóloga é que eu criei um hábito de que às vezes eu falo muito, mas é mais porque é quase que um mecanismo de defesa pra, tipo, as pessoas não pararem e, sei lá, pensarem demais sobre mim. Eu não sei se isso não faz sentido. E aí, tipo, isso é um ponto de que às vezes parece que eu tô querendo falar mais que a pessoa, mas é só porque tá ligado a um trauma de, tipo, muitos anos onde eu achei que ninguém quisesse eu ouvir falar nada. E aí eu sinto que eu tô num espaço onde, ok, é pra eu falar, é possível falar. E aí, ao mesmo tempo, é um lado de, tipo, se eu ficar quieta as pessoas vão me achar tão chata. Se eu não falar nada as pessoas vão ficar pensando em como que eu sou... Antipática, né? Antipática. E não é isso. Isso que tu falou também é muito isso de que se eu estiver falando não vai dar tempo da pessoa começar a me analisar e pensar coisas ruins de mim. Começa a falar... E às vezes eu tenho muito esses surtos que eu fico... Meu Deus, eu falei demais. Tipo, faz sim por isso que eu não calei a boca. Só que é justamente por isso porque tem momentos que a pessoa se sente confortável em falar com outras pessoas. E aí, ao mesmo tempo que a gente fica, caramba, que legal conseguir falar sem me sentir pressionado, mas o cérebro da gente começa a dizer, ai, chega, já tá falando demais. Já se comunicou, Vamos te achar insuportável se tu continuar. Mas eu não sei como... Tipo, é porque eu também não faço terapia, né? Então isso deve ter ajudado bastante. Você nunca fez terapia? Nunca. Que isso? Que porra! Essa cabecinha aqui, ó, tá na merda. Nossa, amigo, eu não vou comentar sobre isso, mas tipo... Tá, ó, em resumo, sobre terapia, é uma coisa que, assim, eu... Em muitos momentos da minha vida, eu parei simplesmente porque minha psicóloga virou e falou, tipo, Lívia, agora é o momento de você refletir com isso. E meus melhores momentos de avanço pessoal foram momentos que eu parei com a terapia, que eu não estava fazendo psicóloga, e eu só, tipo, tava 100% focada em mim e entendendo as coisas. Esses foram os momentos de mais avanço, assim. Mas eu acho que ter feito psicóloga numa época primordial da depressão pra mim, tipo, vou dar um exemplo, com 14, 15 anos foi a época que eu fiz psicóloga mais regradamente, assim. Isso me moldou muito porque me deu pequenos insights num momento primordial pra eu me entender como pessoa aos 20 anos. Então, por exemplo, eu acho que fazer sessões pontuais sempre de psicóloga fazer terapia é essencial. Mas algumas pessoas não precisam uma coisa, tipo, frequentemente. Pode ser uma coisa pontual até de desenvolvimento pra você entender que isso é sua vida e repensar, sabe? Porque terapia tem várias coisas, mas... Porra, Lucas, como é que você nunca... Lucas! Tipo, que absurdo. Eu preciso muito fazer. Mas o que você falou eu achei muito legal porque, tipo, eu te acho uma pessoa muito madura, assim, pra tua idade. Eu acho que isso é um comentário que tu deve ouvir muito. Sim. E aí, eu acho que também isso de tu ter começado a tratar e lidar com essas coisas cedos deve ter feito com que tu criasse uma bagagem, assim, maior. Tanto de trauma, que é uma merda, mas, tipo, de também saber lidar melhor com essas coisas porque tu começou a se analisar sobre isso e ter um suporte sobre isso mais cedo. Então, eu acho que isso te ajudou hoje em dia a ser uma pessoa mais consciente dessas coisas e, tipo... Porque tu conversa muito sobre essas coisas como se tu já fosse uma pessoa de, sei lá, de 30 anos. Mano, todo mundo me fala isso. Só que tu tem 20. E faz pouco tempo que ela tem 20, galera. Faz pouco tempo. E aí, também, outras vezes que deve ter gente que deve achar que tu nem sabe do que tu tá falando. Com certeza, isso é comum. Tipo, a gente escuta isso direto. Só que também eu fico achando que é porque tu tem uma bagagem assim, tu já passou por muita coisa e também a questão da terapia desde cedo. Então, eu acho que ajudou. Eu acho que ajudou. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que teve muita... Muito awareness, assim. Não sei como explicar, mas muito awareness pessoal. Então, por exemplo, eu sempre fui muito boa em parar pra depois repensar situações até de modo negativo. Tipo, ficar repensando e pensando em essas situações. Então, eu sempre fui uma pessoa que, tipo, conseguia sentar com o caderno de manhã e perceber os meus erros. Tipo, em momentos da minha vida eu sempre consegui, tipo, pegar um caderno no meu iPad. Vocês querem apostar que daqui a pouco o Tiago vai chegar? No meio do negócio. Só um momento do podcast porque eu tenho quase certeza que em algum momento desse podcast vai chegar o Tiago Neiva. Então, só pra... É, se vocês ouvirem uma campanha... Um espiririnho por isso. É ele. É o Tiago. Mas eu sinto muito isso. Tipo, eu sempre ouvi que eu era uma pessoa madura pra minha idade, mas isso começou a acontecer mais nos meus 17 anos. O motivo pelo qual eu acho que eu não ouvia isso antes, tipo, agora eu tenho 20, né? Já faz um tempo que eu ouço isso. Mas eu acho que era porque eu era muito quieta. Então, eu era muito fechada e as pessoas não conseguiam ver o lado de mim que tava tentando aprender sobre mim mesma e sobre os outros ao meu redor. Eu acho que a bagagem dos livros foi muito forte pra mim pra ler sobre muitas perspectivas porque eu acho que livro é diferente de filme porque em livro você lê com palavras os pontos de vista e as perspectivas de outros seres que conseguem colocar em palavras que é algo muito mais forte às vezes até do que o visual coisas que você sempre sentiu e talvez não conseguiu entender. Obviamente, sempre vai ter gente que acha que tem coisas erradas e certas, mas eu acho que na vida não tem muitos pontos que são absolutamente certos ou errados quando a gente tá falando sobre sentimentos e sobre o pessoal nosso, sabe? Acho que às vezes as pessoas esquecem na internet quando estão vendo algo que quando estão vendo um podcast tipo assim eles também estão vendo duas pessoas que estão conversando sobre algo muito real delas e muito pessoal em câmera. e as pessoas no dia a dia delas não tem uma câmera ligada quando elas estão conversando sobre coisas pessoais com os amigos delas mas eu tenho muito orgulho que eu sempre fui o tipo de pessoa que abraçava os erros delas por exemplo eu sempre abracei que tipo até os meus 18 anos eu tinha uma falha gigantesca de que eu não sabia falar não pras pessoas e eu me fudi muito por causa disso eu sou assim até hoje eu ainda tenho um pouco disso mas tipo eu me fudi muito por causa disso e me fudi em pontos que eu acho que eu até machuquei outras pessoas porque eu tava tão vidrada em tipo não falar não pras pessoas tentar tipo ser legal manter uma amizade que eu até me fudi sabe eu bato no pé oita dei uma estrada que vai ficar bacana no áudio né desculpa mas eu acho que isso todas essas coisas colaboram eu acho que entender e obviamente sempre vai ter gente que vai te colocar pra baixo de um jeito ou de outro assim mas eu sempre ouvi muito isso e eu acho que pra mim foi essa coisa de que eu desde sempre pensei muito nas minhas falhas e nos meus erros então quando eu comecei a ver o que não eram as falhas e os erros eu acabei uma pessoa que juntava tudo isso mas acho que é uma característica muito minha também eu sempre fui a pessoa que tipo me sentia meio deslocada porque não me identificava com os amigos da minha idade o que era até um porre assim sabe tipo e que bom que eu sou madura né porque enfim foi por isso que me namoro hoje também né graças a Deus foi esse um dos motivos que manteve o relacionamento andando mas foi sempre assim tipo eu me sentia meio deslocada das pessoas ao meu redor sabe meio tipo daquilo que a gente falou você tá vendo em terceira pessoa né é parece que eu tava vendo situações que era que eu tava vivendo tipo no colegial em terceira pessoa tipo eu não conseguia ver ali a situação do terceiro colegial eu tava tipo que situação interessante como se eu tivesse lendo um livro sobre um adolescente na minha adolescência só que era tu só que era eu tipo o que que é isso sabe tu até falou sobre isso naquele episódio com a Dora que tu falou sobre a adolescência perdida e tal e eu acho que isso é muito tipo não sei mas eu sinto que meu processo com a internet em si também me ajudou a ser mais fácil pra mim de lidar com essas coisas no sentido de que tipo tanto muitas pessoas conversam e mandam pra gente tipo coisas sobre a vida delas e a gente começa a analisar a vida de outras pessoas e aí começar a analisar a nossa própria por tipo por contrapartida assim e também porque por exemplo é mais fácil de conversar sobre tipo mesmo que a gente esteja falando com a câmera às vezes mas eu acho que foi mais fácil de ir colocando pra fora então tu acha que quando tu começou a falar mais sobre esses temas mais pessoais da tua vida e sobre essa questão da ansiedade e tudo mais na internet isso ajudou a tu entender melhor também como funcionava pra tu Lucas você tá indo muito bem no trabalho de entrevistador muito obrigado eu acho que sim eu acho que pra mim tipo criar o podcast por exemplo foi um grande passo assim sabe foi um passo muito grande porque eu tenho a minha ansiedade social é muito complicada com a internet talvez até de um jeito diferente que eu sou mas a gente já conversou muito sobre isso eu tenho pânico de exposição às vezes então por exemplo nos meus primeiros dois anos de livro e resenhas que é o meu perfil de livros meu instagram pessoal era privado eu não comentava com ninguém meu nome não comentava com ninguém minha idade eu não gostava que tipo tivesse qualquer foto minha que não fosse de um livro ou eu tinha dificuldade de gravar minha cara porque esse é um reflexo da minha ansiedade esse é um reflexo é por isso também que eu gosto muito de frisar a importância de deixar as vidas privadas com as pessoas porque isso é essencial pra uma pessoa com ansiedade eu acho que pra mim foi um grande passo a internet porque eu fui ficando mais confortável em ter uma voz eu acho que de um jeito ou de outro eu sempre quis ter uma voz e eu acho que a internet foi uma ferramenta que eu encontrei de poder mostrar pras pessoas que tinham seres humanos que sentiam exatamente o que elas sentiam não do ponto de vista de uma pessoa especializada num assunto não do ponto de vista de um autor em palavras o que também é incrível mas não do ponto de vista de uma pessoa que tá ali pra dar um conte de autoajuda e sim uma pessoa que quer colocar os sentimentos dela pra fora e talvez esses sentimentos serem pegos por outra pessoa que vai olhar pra eles e falar tipo pô, era exatamente isso que eu sentia legal isso não é estranho já pra pra mim eu sinto isso isso e isso pô, verdade não, pra mim já é diferente ah, então pra mim essa coisa é assim e eu acho que eu capturei tudo isso e por mais que eu tenha essa coisa de que às vezes eu me distancio quase que como um casulo eu acho que independentemente esse senso de comunidade no que eu queria ter uma voz pra poder colocar pra fora coisas que estavam dentro de mim que eu sentia que valia a pena serem deixadas no mundo porque é uma coisa meio Adela Rue assim das ideias mas eu acho que eu encontrei muita vontade em querer deixar uma coisa nas pessoas o que quer que fosse o que quer que fosse e eu tô sempre preocupada em tipo será que eu tô fazendo algo certo ou algo errado mas não é uma coisa certa ou algo errada eu só tô deixando pedaços de mim no mundo né é eu acho isso muito bonito também porque eu sempre tive isso igual a Adela Rue de tipo não queria morrer sem deixar nada não precisa ser algo grandioso mas eu acho que sei lá pequenas coisas assim que por mais que seja ou duas ou duas mil pessoas que lembrem daquilo na minha cabeça já vai ser uma uma contribuição e eu acho isso que tu falou muito legal porque eu também sou um pouco assim tipo eu tenho muita agonia às vezes de expor coisas da minha vida pessoal então tipo assim eu não consigo sempre ainda aos poucos eu tô melhorando mas eu também não gosto e não consigo e não começar sempre assim de falar sobre coisas da minha vida pessoal e eu sei que talvez isso até possa atrapalhar a gente crescer mais e ter mais números porque as pessoas são curiosas e elas querem saber de tudo da vida da gente mano se eu contasse as minhas histórias de encontro vai ter muito engajamento muito mais engajamento só que eu acho que isso também ajuda a gente a criar um espaço que a gente se sente bem né e tipo ao mesmo tempo que tu falou isso de tu ter criado uma voz tipo tu fala das coisas que tu quer falar então como o espaço é teu tu não é obrigado a falar sobre tudo e aí aos poucos tu vai falando sobre o que tu quer falar e o que faz sentido pra ti e também tu tá construindo um público que eles não vão ficar te cobrando por mais né e se tu tivesse começado já expondo tua vida toda as pessoas iam achar que elas tinham liberdade de ficar sempre querendo saber mais sobre a tua vida pessoal sim sem tu querer mostrar é eu acho que as pessoas não entendem que na internet tipo não é só porque você tá na internet que você é uma figura pública entre aspas independentemente do seu tamanho que você é obrigado a falar sobre coisas na sua vida que você não tá pronto pra falar por exemplo eu lembro que eu tinha 17 anos e eu acho que eu tinha acabado de tipo dar 10 mil seguidores no Instagram isso na época em 2020 era muita coisa tá e aí tipo eu tinha acabado de fazer isso e eu fiz uma live e eu lembro que eu comecei a ter uma crise de pânico que eu fechei essa live porque começou um monte de gente tipo falou dar uma mensagem tipo você é LGBT você é LGBT e tipo eu tinha 17 anos eu sabia o que eu era eu sabia a minha vida eu sabia que tipo toda a minha história tinha um peso mas eu não queria virar numa live do Instagram que minha mãe tava vendo tipo parabéns pelos 10k ali e me falar sobre isso tipo o meu relacionamento sobre isso por exemplo ou com a minha por exemplo a minha faculdade é uma coisa que eu não gosto de comentar muito mas o que eu explico pras pessoas é o seguinte eu queria ter uma experiência de faculdade normal então uma experiência de faculdade de tipo festa de faculdade amigos o que quer que fosse curso, escolha, trabalho estágio o que quer que fosse que não tivesse nada a ver com o que eu faço na internet porque eu queria ter uma experiência sinto que eu já perdi muita coisa sabe então eu queria ter uma experiência preservada fora de estar exposta na internet sim estar exposta na internet é muito peso eu acho e eu acho isso muito legal porque teve uma coisa que tu falou uma vez eu não lembro onde foi mas foi num story aleatório assim que tu tava comentando sobre algo e aí acho que alguém pediu pra tu fazer conteúdo sobre moda e aí tu falou assim tipo que é uma coisa que tu gosta muito mas que tu não sente a necessidade nem quer que tudo que tu gosta se transforme em trabalho sim e aí isso foi uma coisa que eu até falei em um dos meus episódios que eu fiquei caramba eu preciso encontrar um hobby e coisas que eu gosto sem ficar pensando sempre que aquilo precisa virar um conteúdo porque eu acho que ter coisas fora da internet deixa muito mais fácil viver eu acho que foi sobre intercâmbio que perguntaram isso foi perguntar de intercâmbio porque pouquíssimas pessoas me conhecem de tipo um vlog que eu postei quando eu tipo fazia quando eu tinha 16 anos eu fiz intercâmbio ele não existe há muito tempo mas tipo pô era uma parte da minha vida onde eu tava muito depressiva foi um momento da minha vida onde eu tava muito fodida na depressão muito fodida com muita coisa na minha cabeça na minha vida que eu tava superando e aí as pessoas tipo ah você pode comentar sobre sei lá sobre intercâmbio sobre trabalho sobre algumas coisas assim e tipo não é meu conteúdo eu tenho um viés de vida que é o seguinte não fale sobre coisa que você não entende os problemas da internet seriam 100% resolvidos se as pessoas calassem a boca de assuntos que elas não sabem e falam sobre então por exemplo se não é uma coisa sobre você sobre o que você sente se é uma coisa que tipo é um assunto que tem fatos envolvidos se tu não sabe não fala não fale eu não tinha a menor noção de logística por exemplo desse assunto moda por exemplo eu adoro compartilhar as roupas que eu uso e etc mas eu acho que eu nunca faria disso meu conteúdo em uma coisa meio por exemplo ah analisando tal desfile eu não tenho nenhuma bagagem pra isso eu adoro falar de roupa opinando sobre coisas né apesar de tu ter uma opinião eu acho que tipo é diferente você ter uma opinião e tipo a gente tá aqui comentando coisas aleatórias aleatórias mas são coisas da nossa vida e são opiniões e vivências nossas imagina como se a gente estivesse dizendo olha gente se você quer resolver esse problema faz isso e isso porque a gente não pode fazer isso jamais porque a gente não tem como fazer isso nem bagagem é e eu acho muito legal que tipo tu sabe separar essas coisas e escolher o que tu vai expor na internet sim e eu acho que hoje em dia por exemplo esse rolê que tu falou do chat que as pessoas ficavam perguntando acho que hoje em dia não acontece mais né não nunca mais aconteceu construir um público que respeita isso sim e sabe a hora de que tu vai falar quando for o momento se tu também não quiser falar tu não precisa falar sim eu acho que eu construí tipo assim ainda é difícil com algumas coisas tipo ainda mais no tiktok porque o tiktok abrange tipo pessoas aleatórias e cheguei muitas pessoas fora do ciclo aí acaba sendo difícil mas eu acho que é muito importante a gente preservar a nossa vida pessoal então por exemplo tem momentos onde eu não quero transformar isso numa criação de conteúdo tem momentos onde eu não quero transformar coisas da minha vida em conteúdo pra internet e tipo eu entendo o ponto de vista das pessoas quererem todas essas coisas mas é muito precioso você olhar pra um ser humano na internet por exemplo e saber que ele tem tanta camada que você não conhece eu adoro saber que tipo as pessoas conhecem facetas muito profundas de mim mas eles não sabem os problemas e as dificuldades e todas as coisas que eu passei porque eu resolvi guardar isso pra mim eu acho que o simples fato de que as pessoas podem olhar pra mim e saber que eu sou uma caixa de surpresa muito complexa que eles também não vão entender do mesmo jeito que eu jamais tentaria entender a caixa de surpresa deles traz um brilho muito grande pros seres humanos porque é o que torna eles únicos e interessantes que são as pequenas coisas que fazem deles eles então eu acho que tipo escolher não transformar tudo da nossa vida em algo na internet mas por exemplo impactando pra outras coisas escolher não transformar algo na nossa vida em algo que é de muitas pessoas é muito bom eu sempre eu acho que foi nessa história também que eu falei sobre eu não queria que algumas coisas fossem de todos e não fosse só minha eu quero coisas que sejam só minhas momentos que sejam só teus ou só de pessoas que estavam tipo ler eu faço live de leitura mas tem momentos que eu quero ler sozinha e aí isso constrói momentos é importante também e tu acha que hoje em dia tu já tá melhor nessa questão da ansiedade social ou tu acha que é uma coisa que eu acho que sim um pouco eu sinto que eu tô melhor eu sinto que eu tô bem melhor do que eu tava em outros momentos da minha vida mas ainda é difícil tipo ainda tem coisas que me deixam tipo desconfortáveis e sabe qual que é não sei se você tem isso às vezes não importa nem o que que é a coisa podia ser na internet podia ser com os meus amigos às vezes não importa o que que é a coisa mas às vezes o simples fato de que eu eu não sei eu tinha isso até com os meus amigos fora da internet às vezes parece que eu compartilhei uma coisa com gente demais aí eu tenho muito isso aí eu sinto que a energia de outras pessoas fica bagunçando nessas coisas então as coisas que vão dar certo na minha vida eu fico eu banho que guardo pra mim tipo tem coisas tipo todos os sei lá ficantes entre aspas de qualquer gênero no caso que eu já tive na vida eu só mencionei pra qualquer amigo ou amiga minha muito tempo depois então todos os meus amigos ficam tipo assim mano quando isso aconteceu quando que você saiu com tal pessoa por mais que eu tenha saído com tipo quatro pessoas mas tipo eu não comentava parece que eu guardo porque no momento que parece que uma coisa minha passa pra outras pessoas parece que eu sinto que eu perdi o controle dessa coisa tipo imagina sabe aqueles desenhos que a pessoa tá tentando pegar uma bolha e a bolha tá indo vai indo embora é tipo isso cara mas eu concordo muito porque na minha cabeça além disso tudo eu perder o controle eu sinto que a energia das outras pessoas sobre alguma coisa afeta muito o que tá acontecendo então tem muitas coisas que eu guardo e eu só conto quando já deu certo porque eu sinto que se eu compartilhar antes ai gente tô muito ansioso pra tal coisa e já aconteceu inclusive de eu dizer ai tô muito ansioso pra uma coisa e eu postar e a coisa simplesmente dá errado pra caralho e eu fico caramba não é possível que não tenha a ver com o fato eu tô exposto porque as vezes é melhor a gente esperar algo dar certo pra poder compartilhar porque cara não tem jeito que vai mandar energia negativa e também eu me sinto ansioso quando eu compartilho algo porque eu sei que se aquela mínima coisa que eu compartilhei der errado eu também vou ter que contar que deu errado ai sim é muito chato isso por exemplo envolvendo relacionamento se eu tô com uma pessoa e ai eu conto que eu tô com essa pessoa e ai acaba eu vou ter que depois contar que acabou e por que acabou e eu acho que isso é muito chato porque as pessoas são curiosas e meio como se eu dê a liberdade ai vão ficar todo mundo enchendo o saco ai é muito difícil isso mesmo até você falar sobre eu acho que tipo eu daria uma Taylor Swift se eu parasse demorar eu não ia mencionar nada em algum momento alguém ia só perceber que nossa nunca mais apareceu até falei sobre isso uma vez no TikTok quando eu tava fazendo um vídeo sobre o Joey e a Taylor mesmo mas mano eu não viraria eu sei lá eu acho muito bizarro que a gente tem uma cultura de uma pessoa ter que parar e tipo fazer um post pra avisar que terminou um relacionamento nossa eu acho isso muito bizarro tipo um textão falando muito obrigado pelo que a gente vive acabou tipo um aviso oficial loja fechada no feriado tipo sabe é estranho uma caceta imagina se todas as pessoas tivessem que fazer isso e as pessoas só cobram isso de quem tá na internet porque ninguém um casal assim que não expõe a vida ninguém se um casal termina ninguém vai postar ninguém nota também e eu sou curiosa então as vezes eu vejo tipo os meus amigos eu fico gente será que eles terminaram nunca mais apareceu ontem as vezes eu entro no perfil da pessoa eu fico tipo será que apagou as fotos junto? não apagou vixe mas essa foto é de uma nossa nem sei né aí você vai criando a teoria mas isso é muito verdade então tipo eu acho que a questão da ansiedade social não tem resolução né acho que a gente vai viver pro resto da vida com isso mas eu acho que também uma coisa que por exemplo é bonito e é legal de se fazer é a gente respeitar que a gente tem isso porque por exemplo ontem se tu não tava mais se sentindo confortável se tu tá percebendo que já chegou no teu limite que tua bateria social esgotou não tem pra que tu ficar se forçando a ficar no lugar se meio que tu já cumpriu todas as tuas obrigações óbvio e só é tu ir embora e as pessoas tem que aprender a lidar com esse teu jeito mesmo sendo difícil eu acho né porque tem gente que vai te achar chato ficar ai por que tá indo embora tão cedo não sei o que mas tu acha que eu acho que isso aplica também pra por exemplo relacionamento sei lá várias outras coisas mas eu acho que tipo assim é muito legal a gente acabar uma coisa com essa coisa acabando com a positividade como por exemplo em vez de uma coisa dar errado por exemplo se essa coisa já te deu tudo de bom que tinha que dar essa moto vai ficar no áudio do podcast mas eu acho que se uma coisa já te deu a coisa boa que ela poderia dar não tem um motivo de você sabendo que tipo já deu pra você você ficar continuando nesse ciclo mesma coisa com isso é importante dizer que muita gente confunde essa coisa da ansiedade social assim é importante é importante ignorem o Lucas Lucas é uma boa opção mas façam terapia pra vocês entenderem bem a situação mas as vezes não é nem ansiedade social sabe algumas pessoas realmente tem dificuldade com situações sociais e tem que trabalhar isso e o que é diferente de ansiedade social são duas coisas serem trabalhadas completamente diferente do mesmo jeito que só ter uma crise de ansiedade num evento que você vai falar pra muita gente ou ver muita gente também não é necessariamente uma pessoa que sofre com uma ansiedade especificamente social diagnosticada por exemplo mas enfim outras coisas especificalidades que não importam o que eu ia falar que eu só queria especificar é que é muito complicado porque é uma coisa que eu não acho que vai embora porque ela pertence um pouco do cerne da pessoa eu acho que muitas coisas fazem parte dos seres a gente só aprende a lidar com elas a gente só aprende a viver melhor nos nossos dias e como compartilhar melhor como a gente tá sentindo e como lidar melhor com as pessoas ao nosso redor hoje em dia eu sou muito de boa de tipo querer preservar as minhas coisas num momento bom então assim eu hoje me vejo que tipo mano eu tenho uma cabeça meio de velha sabe tipo eu não tô afim de sair sempre com os meus amigos tão ou sabe ir até tarde então eu me vejo muito na paz de tipo cara não tô mais afim amo os meus amigos tô de boa tenho que fazer alguma coisa amanhã vou pra casa e eu acho que as pessoas acham que isso é vergonhoso ou uma falha ou que você falhou como ser humano e tipo ninguém liga ninguém liga literalmente ninguém liga e perguntaram sobre acho que eu não lembro a pergunta exatamente mas comentaram algo sobre tipo essa frustração de ser jovem e ficar tipo tipo se você é um jovem como tu falou agora que vai embora mais cedo ou que não quer sair de casa as pessoas ficam achando que elas não estão vivendo certo ou sabendo ser jovens e eu acho isso bizarro porque a gente meio que se acostumou que tem que existir um padrão de como as pessoas tem que viver tipo o período da adolescência fazer tal coisa quando você tá jovem fazer outra coisa e que tal coisa é coisa de velho mas eu acho que é justamente isso que tu falou que cada pessoa é muito única e aí a pessoa tem que respeitar essa parte de si e você vai encontrar pessoas que vão gostar de você mesmo assim que vai gostar tanto de fazer as mesmas coisas que você e tanto que não gostem de fazer as mesmas coisas que você mas elas não vão deixar de gostar de você só porque você foi embora mais cedo ou não quis ir porque não era um rolê que tipo te agradava porque é justamente isso que tu falou tanto que ninguém liga e tanto que quem liga vai respeitar isso no caso né sim na maioria dos casos pelo menos eu acho que sim uma coisa que eu penso muito é que tipo um o ser humano tem um complexo de achar que as pessoas ligam muito pra ele mas o ser humano é totalmente eurocentrado do mesmo jeito que você tá pensando que todo mundo liga porque você tá pensando centradamente em você aquela pessoa estão pensando a mesma coisa isso não é uma coisa egocêntrica é só uma característica humana mesmo mas eu acho que tipo assim o que eu penso sobre o que você disse é muito de que não tem um jeito certo ou errado de viver não existe um ser humano certo ou um ser humano errado as pessoas tem que parar de achar que quem tá na internet falando sobre tal coisa ou tal coisa ou qualquer ser humano que tá ali no seu instagram do seu amigo do seu ciclo de amigos tá certo ou errado vivendo a vida delas eu acho que as pessoas tem que entender que existem seres diferentes quem for seu amigo de verdade não vai parar de te convidar porque você não foi um dia quem te convida uma vez e aí você nunca mais vai são os colegas isso e isso acontece tá tipo por exemplo na faculdade se alguém te convidar uma vez pra um after e você não vai vai estar tendo um after na outra semana naquela mesma casa e ninguém vai te convidar porque você não tava lá na última e você não vai grudando só que essas pessoas não são seus amigos eles são seus colegas e muitas vezes pra você criar amigos você precisa sim passar por essa parte dos colegas só que eu acho que tem dois pontos um é o ponto de que quem você é vale muito mais do que alguns momentos é o ponto de tipo o que você gosta é o que você gosta é a pessoa que você é o que te faz bem e ninguém tá nem aí as pessoas estão cagando pra pessoa que você é se você gosta de ir pra alguma coisa não ir pra alguma coisa ou viver de certo jeito ou ler as pessoas estão cagando pra isso algumas pessoas acham algumas coisas legais mas na maior parte do tempo as pessoas estão bem cagando pra isso o outro ponto é que eu acho que a gente tem que se esforçar então por exemplo eu acho que do mesmo jeito que tem o ponto do respeitar que a gente é tem um ponto de que tipo pra construir uma amizade pra construir um relacionamento existe um esforço existe você sair quando você não quer existe você enfrentar situações sociais que você não quer existe você tipo ceder pra o jeito dos outros pra poder que as pessoas cedam pro seu jeito também então acho que vai pra dois lados isso é muito verdade porque eu acho que as pessoas esse discurso de tipo aí você não é obrigado a nada e você pode viver a vida do seu jeito e aí tem essa separação de ser amigo e ser colega mas eu acho essa questão do ceder muito importante tipo em qualquer tipo de relacionamento o ideal é que tanto as duas pessoas ou mais pessoas que estão envolvidas cedam em algum momento porque como a gente a gente tava falando aqui todo mundo é muito diferente gente tipo as pessoas são muito diferentes umas das outras e pra uma coisa dar certo alguma delas vai ter que ceder você só não pode ser a pessoa que sempre cede e nunca é cedida ou você também não pode ser a pessoa que nunca cede porque aí eu sou muita pessoa que sempre cede eu também isso é um problema meu pra caramba eu sempre cedo em qualquer situação mas eu acho que só do fato da gente entender que isso não tá 100% certo e que a gente também tem que às vezes querer que a outra pessoa ceda e que se a pessoa não ceder a gente vai separando nesses momentos as pessoas que realmente são pessoas importantes e pessoas que se importam com a gente porque se a pessoa não tá disposta a ceder em absolutamente nada na vida dela pra fazer que tu faça parte da vida dela é porque ela não quer realmente que tu faça parte da vida dela e a gente não tá falando de tipo coisas extremas porque tipo você não vai ir contra os seus próprios limites como um ser humano só por causa de outra pessoa mas se são coisas básicas pra manter a relação funcionando eu acho que você tem que ceder e a pessoa tem que ceder também pra essa relação funcionar com certeza eu concordo com isso eu acho que tem de novo tem dos dois lados tem os dois lados da moeda mas assim não ceda tudo sobre você pra caber no mundo do outro mas muito importante também é que às vezes a gente acha que a gente tá cedendo tudo pra caber no mundo do outro mas o outro só não sabe comunicar tudo que você você não tá cedendo e tipo assim às vezes tem um pouco do joga o peso nas suas costas tipo sei lá você tem 20 anos você também tem que reparar o que o outro precisa você não pode esperar um ser humano de tipo mais novo que você por exemplo seja sua irmã mais nova ou seu amigo ou qualquer coisa independentemente da idade você também não pode esperar que todo mundo te avise o que você precisa fazer isso é horrível as pessoas acham que tipo você tem que avisar tipo ai eu não sabia 20 anos nas costas estão tendo que te avisar tudo que estão sentindo não precisa entendeu mas é importante você se manter atento pra ver se você tá cedendo pro jeito do outro pra conhecer o outro pra ouvir o outro pra perguntar tipo amigo o que você sentiu com relação a isso você quer nesse dia como você tá sentindo olha eu genuinamente não quero ir não porque é o de você mas é porque eu não tô afim de ir ah amor quem quer que seja você 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 acha que eu te dou carinho o suficiente você tá feliz com essa situação olha eu sou uma pessoa mais fechada não gosto de sair eu revelarizo meus momentos sozinhos poxa eu sou uma pessoa que precisa mais de carinho vou me encontrar um meio termo no seu jeito que me ama mas é assim no meu jeito que me ama isso é assim pô isso é muito verdade eu lembrei agora de pessoas normais porque tipo todo mundo fala desse livro a parte da falta de comunicação dos dois né tipo é uma coisa assim que é tipo pelo que o livro é famoso entre aspas é porque os dois não se comunicam e teoricamente por isso que a relação tem tantos baixos mais baixos do que altos só que também tem uma questão que poucas pessoas falam sobre que é tipo é isso que tu falou que tipo ambos eles acabam não percebendo que eles também não não precisam se comunicar o tempo inteiro eu acho que principalmente a Mariane ela se coloca muito nessa posição de que como ela não falou aquilo ela esperava que o Cone eu pegasse no ar é e as vezes também tipo ai como eu não falei aquilo pra ele a culpa é minha que não falei sim e ele não tem a obrigação de ter percebido só que eu acho que é muito 20 anos nas costas exatamente tem coisas que não precisa a pessoa falar e meio que são coisas assim básicas de você pelo menos ou perceber ou se você ficou na dúvida sempre vale a pena perguntar então se tu não tá 100% certo de que a pessoa tá feliz de que a pessoa gostou de uma situação ou de que ela tá querendo ir pra algum lugar é só perguntar porque eu acho que também é chato você ser sempre a pessoa que você fica tendo que falar pra pessoa tal coisa dizendo olha muda isso faz isso não gostei disso não gostei daquilo e a pessoa não parece que ela percebe nada de ti sendo que vocês convivem tanto juntos sim eu acho que esse é um ponto sim sobre pessoas normais mas assim sobre qualquer coisa as pessoas falam que o problema de pessoas normais é a falta de relacionamento a falta de comunicação deles desculpa eu discordo eu acho que é o problema obviamente mas assim falta de comunicação é o problema em 90% dos relacionamentos de qualquer ser humano e qualquer livro que eles tem uma comunicação perfeita eles não tem você só acha que tá sabendo de tudo porque você tá lendo do ponto de vista do narrador porque claramente não tem uma uma comunicação ali é só uma bola de cristal do destino da narração e o outro ponto é que tipo assim eu até tenho uma coisa com meu namorado que chama de sincericídio ele fala que é o meu sincericídio porque tipo desde o nosso terceiro encontro eu tipo tinha momentos onde eu era brutalmente sincera com ele e ele tipo começou a ficar assustado tipo assim mano como assim porque eu virava pra ele e falava olha essa é a situação é isso 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 qual é a sua e aí ele travou e hoje em dia ele acha uma das melhores e piores partes mas tipo aí isso comunica sobre tudo e isso funciona muito mas o que eu acho de pessoas normais é que eu discordo o que é a falta de comunicação eu acho que eles não encontraram o jeito de se amar eles se amavam muito mas eles não conseguiam se amar de um jeito que batesse porque eles se amavam de jeitos diferentes e nenhum deles nunca cedeu o suficiente pra tentar encontrar o tempo do outro então eles sempre estavam num momento diferente da vida e acabou que em certo momento eles perceberam que tipo a gente se ama mas a gente não funciona e pra mim o livro inteiro é sobre isso sobre você amar pessoas e você não necessariamente funcionar com elas não pra mim não é só sobre a beleza da falta de comunicação porque é uma realidade do ser humano com amizades com tudo mais com tudo porque a falta de comunicação é o top 1 perdas da vida de relacionamentos mas eu acho que o livro é sobre isso sobre pessoas certas em momentos errados não sobre pessoas certas que nunca vão ter um momento certo porque elas nunca aprenderam a como ter esse momento certo não teria como sabe o negócio do Conel e da Marianne é que ia além deles eles tinham questões pessoais deles interligadas que não funcionavam juntas a não ser que eles sentassem um dia tivessem uma conversa de tipo aquela vez eu senti isso por causa disso e disso e disso e daquilo e ainda daria errado porque o jeito deles é quase que um complementar incompatível mas o que eu acho é que é bonito por isso porque são essas aspas do são só momentos da vida e seres humanos que não funcionaram e tipo além disso eu acho que isso que tu falou de tem fatores externos que acabam fazendo com que o relacionamento deles não dê certo e quando a gente é jovem a gente também tem que entender que a gente tem que às vezes priorizar algo e priorizar a gente priorizar às vezes até o nosso futuro e a gente acaba tendo que aceitar o fato que mesmo a gente amando muito certas pessoas não é o momento e por conta de fatores externos vai acabar não dando certo e se ficar insistindo vai ser igual o relacionamento deles que é tipo apesar de se amarem muito é sempre um conflito e é sempre mais triste do que feliz porque tem coisas que também fogem do nosso controle e aí é uma merda só que a vida é assim né mesmo você amando muitas pessoas às vezes não é o que é pra ser eu acho doido eu acho que é isso eu acho que as pessoas esquecem que relacionamentos jovens acabam tipo relacionamentos acabam sejam jovens sejam longos não todos mas muitos acabam isso não quer dizer que foi ruim não quer dizer que o relacionamento deu errado às vezes você simplesmente ama o outro o suficiente a ponto de saber que meu se ele não consertar aquela coisa que tá dentro dele ele vai me machucar ou machucar a si mesmo e às vezes amar o suficiente o outro é literalmente tipo perceber que tem que ser deixado ir pra escolher outras coisas na vida porque amor não pode ser a única coisa na vida senão você vai ficar em um local só tipo um lugar assim eu misturei lugar com um local um local um local um local só mas aí você nunca sai desse lugar sabe eu conheço tanta gente que eu nunca via essa pessoa num momento da vida delas onde elas não estivessem no meio de um relacionamento faz sentido sim e nunca tá solteira né é não é nem solteira mas eu acho que eu tenho amigos que eu nunca conheci num momento onde eles não estivessem falando com ninguém ou com uma pessoa centrada na vida delas e eu fico tipo eu acho isso bizarro também é e eu fico tipo mano eu passei tanto tempo na minha vida sem nenhum ser humano centrado tipo eu e não tinha uma pessoa ali uma segunda pessoa tão importante assim né é e aí eu fico tipo será que será que tem gente que realmente não percebe que nunca fez isso que tá sempre com uma pessoa ali que tá desde os 15 anos sempre conversando com alguém ou sempre no relacionamento sempre buscando alguém pra que a vida a vida tem que tá só vai tá completa se tiver uma segunda pessoa ali e aí vai chegar essa segunda pessoa e você vai tá completamente fodido é porque você não vai ter buscado nada além disso e eu acho que é por isso também que às vezes dá errado porque você não se dá o tempo de amadurecer e de se conhecer sozinho né e aí a pessoa fica sempre passando por experiências e vivendo coisas ao lado de outras muitas outras e aí vai um indo atrás da outra e misturando essas relações essas conversas uma coisa que tu falou que eu lembrei de um frase depois das 11 juro gente eu era super fã depois das 11 e tem uma frase que eu acho muito bonita que eu acho que foi a Gabi que falou que ela fala que o amor é a verdade do momento então tipo eu acho que isso que a Liv falou é muito isso de que não é porque deu errado entre aspas que foi ruim que foi ruim naquele momento era amor e naquele momento era legal e fazia sentido mas aí também é justamente isso que às vezes é entender que não precisa ser eterno pra ser verdadeiro você pode só olhar praquilo com um olhar positivo mas saber que acabou e tipo você sentir aquela nostalgia boa boa e não ficar se martirizando porque algo deu errado você pode só olhar e falar tipo pô não deu certo não dar certo não é a mesma coisa que dar errado encerramento ansiedade é uma coisa complexa que não existe uma explicação exatamente pra como a gente se sente do jeito que a gente se sente tome muito cuidado quando você vê coisas na internet como podcasts meu do Lucas ou de qualquer ser humano de você achar esse sou eu porque o propósito não é você se achar dentro do outro é você pegar pequenos coisas e entender coisas sobre você é pra ser sobre você então eu acho que é muito importante que quando a gente pensa sobre amor sobre momentos sobre ansiedade sobre todas essas coisas que a gente lembre que os seres humanos são como eu disse uma caixinha de surpresa muito individual e muito bonita que a gente não conhece e eu acho que a empatia constantemente de olhar pra esses seres com um pouco mais de bondade faz com que a gente olhe pra si mesmo com um pouco mais de bondade então eu espero que se você tirar alguma coisa do podcast e olhar pra você e pros seus momentos muito ruins de ansiedade até mesmo com um pouco mais de empatia de tentar entender esse momento e se entender que ninguém é superior a você e você não é superior a si mesmo você é só um ser que merece entender e ter a paz diante desses momentos outra coisa também é a gente faz esses podcasts essas coisas assim não pra vocês tirarem alguma solução disso ou achar que o que a gente tá falando só porque acontece dessa forma com a gente ou que coisas que a gente faz pra tentar melhorar isso vão funcionar com vocês também é tipo você pensar que tanto pra você entender que tem coisa que você sente que você não é a única pessoa do mundo que você não é um lixo ou um alienígena por se sentir assim mas também que justamente de você ir vendo e usando isso pra se autoanalisar e tipo igual quando você lê um livro que você fica caramba eu sou esse personagem você tem que pensar que você não é esse personagem que você se identifica com coisas desse personagem mas que você também vai se identificar com coisas de outro e é assim que você vai se entendendo como pessoa mudando crescendo é pessoas várias pessoas não várias pessoas juntas mas que pedaços das pessoas contribuem pra que você se entenda como você e e a última pergunta que eu quero fazer rapidão é pra te deixar uma indicação de um livro que tu que eu acho que fala sobre essas coisas ou que fala sobre essas coisas ou que não necessariamente fale mas que te ajudou a pensar e refletir sobre isso porque você sempre faz isso eu adoro colocar ela nessa de recomendar um livro porque eu sei que ela é péssima num momento de pressão meu eu sou péssima juro eu fui fazer sabe aquele negócio de rankear os álbuns da Taylor eu tava sob pressão tipo assim eu botei o The Beauty em nove porque eu falei ai o que vem depois vou deixar o espaço vago no teste tipo eu botei 1989 em última porque eu tava sendo pressão porque eu tipo espaço pra Red espaço pra Love eu não não mas recomendações de livro eu adoro Redome de Vidro da Sylvia Pleff inclusive maravilhoso né é um livro que fala sobre depressão sobre ser mulher sobre ansiedade por mais que ela não use essa palavra no livro muito bonito é um clássico da Sylvia Pleff se você sabe a história da autora deixa tudo 30 mil vezes pior sim e eu recomendo muito um livro que se chama Vamos Falar de Amor que se você se identificou com qualquer coisa que é o tipo de leitura que faz sentido pra mim e é um livro que querendo ou não traz muita coisa pra se refletir é um livro com várias entrevistas então eu recomendo muito esse livro você ia amar esse livro ele demora pra ler tipo eu pelo menos recomendo que você demore pra ler ler aos poucos é porque senão não vai ser a mesma coisa eu tô até olhando pra mim estante fisicamente pra ver se tu acha ele não pra ver se eu vejo mais algum ah tá eu gosto muito de um livro que se chama Tudo que eu já nadei que é da Letrux que é bem legal é um livro de poemas e eu recomendo bastante Mulher Desiludida da Simone de Beauvoir que eu acho que o começo do livro o primeiro conto fala bastante sobre o medo de envelhecer mas sobre mulheres que vivem a vida por outras pessoas e eu acho que é um link legal é um link legal com coisas que a gente falou aqui então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado de ouvir assistir se você não conhecia a Lívia ainda vai ver o podcast dela também é incrível e ela fala de muitas coisas no estilo que ela falou aqui eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse tempinho com a gente se você quiser comentar sobre o episódio também pode me mandar lá na DM que eu adoro falar sobre os temas do podcast com vocês um beijão pra vocês fiquem bem e tchau tchau